Esse é o DJ NBitch, esse é o DJ NBitch, esse é o DJ NBitch, o mais procurado Lança da massa no porte, XS Max em do bolso Elas querem ver nós de Glock, de PCX pelo morro Lança-lhe aquele corte, vai tá bonito e cheiroso E a nobeco mais tarde, branca na base do morro E vem sentando Vem, 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 vem Vem sentando, vem, 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 vem Fudendo, vem, 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 vem Vem sentando, vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem sentando, vem, 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 vem Vem fudendo, vem, 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 vem Vem sentando, vem, 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 vem Bate com a bunda quebrando Encosta nela, prende, puxa, fica só no rebolando Encosta nela, prende, puxa, fica só no rebolando Encosta nela, prende, puxa, fica só no rebolando Vem se andando, vem, 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 vem Vem sentando, vem Bate com a bunda quebrando Vem fudendo, vem Vem com a bunda quebrando Vem sentando, vem Bate com a bunda quebrando